Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. O país tem hoje cerca de um milhão de indígenas, segundo a Fundação Nacional do Índio. Eles estão concentrados em sua maior parte na região norte do país. Ao todo, estão distribuídos em 305 etnias e mantêm 274 línguas originais. Para falar sobre as ações de proteção e cuidado a essa população, eu converso hoje com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Seja muito bem-vindo de novo aqui ao Brasil em Pauta, né, presidente? Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. O ano passado o senhor esteve aqui e esse ano está de novo e, né, nesse momento de pandemia do coronavírus, onde a FUNAI não parou de trabalhar um minuto. Exatamente. Fizemos muitas ações exitosas, de bonta e envergadura, o compromisso do governo federal com as populações indígenas, né? Nós tivemos aí a entrega de garantia da segurança alimentar nas aldeias, a entrega de aproximadamente 500 mil cestas básicas. Já estamos em 420 mil cestas básicas. Isso começou lá em março. Exatamente. Começamos em março, fomos caminhando e já estamos na margem de 420 mil cestas básicas, que equivale a aproximadamente 9,2 mil toneladas de alimento entregue nas aldeias. E, obviamente, não é fácil essas cestas básicas chegarem nas aldeias, né? Presumo eu lá na Amazônia, em locais distantes. Exatamente, Paulo. A logística é muito difícil. As pessoas imaginam, às vezes, que é tudo estrada de asfalto, é aquele ambiente fácil chegar. Muito pelo contrário. Uma cesta básica chega em Manaus, para chegar em São Gabriel da Cachoeira, são mais cinco dias de barco, e de lá, às vezes, é mais cinco dias pelos igarapés para chegar até dentro da aldeia. E o empenho dos servidores da FUNAI, que vestiram a camisa mesmo, fazendo com que essa comida chegasse aos indígenas, para que os organismos passassem fortalecidos o ambiente da Covid. E a ideia de distribuir as cestas básicas para as populações indígenas foi a partir do momento que a FUNAI constatou que seria mais interessante os indígenas ficarem nas aldeias e não saírem para os centros urbanos, para não se infectarem com a Covid-19. Esse foi o raciocínio. Exatamente. A ideia de que os indígenas não saiam das aldeias, fiquem lá dentro, para que tenham garantido a segurança alimentar e o organismo fique fortalecido dentro da aldeia, é a medida mais adequada, porque evita-se a saída da aldeia e a disseminação do vírus. Então, desde março, nós já vínhamos trabalhando com isso e garantimos a segurança alimentar em todas as aldeias. E, paralelamente, às cestas básicas, também foram distribuídos kits de higiene, houve atendimentos, a gente vai falar um pouquinho aqui da Operação Chavante, mas também teve essa preocupação em relação a outros insumos para chegar às mãos das populações indígenas. Exatamente. Só para você ter uma ideia, nós entregamos mais de 62 mil kits de higiene e limpeza aos indígenas. Também implementamos mais de 310 barreiras sanitárias por todo o Brasil, para evitar a disseminação do vírus. Só em investimento pela Covid, nós fizemos investimento de mais de 28 milhões de reais no embate com a Covid. E as barreiras sanitárias, é tanto para os indígenas não saírem das aldeias, como para quem não é das aldeias entrarem. Exatamente, principalmente na parte de conscientização, para que evitem as aglomerações, para que evitem as festividades, para que evitem as visitações nas aldeias e que os indígenas também não saiam. Por isso, nós garantimos a eles a alimentação dentro da aldeia, para que lá permanecesse. E eu vi que essas cestas básicas, elas também, de uma certa forma, trazem um pouco a ideia do presidente Jair Bolsonaro de sinergia, de união. É um time o governo, né? Porque o Ministério da Mulher e da Família dos Direitos Humanos colaborou com recursos, houve doações de particulares. Essa comoção também da sociedade é um fato importante para ser ressaltado. Exatamente. Houve um conjunto de esforços do governo federal. As forças armadas foram essenciais nesse processo da distribuição das cestas básicas. O Ministério de Direitos Humanos também foi muito importante. Ou seja, houve uma reunião de esforços para levar o conforto alimentar aos indígenas, às aldeias. E tudo isso faz parte do plano de enfrentamento à Covid-19? Sim. Só para você ter uma ideia... Para populações indígenas. Exatamente. Só para você ter uma ideia. Só na parte de fiscalização territorial também, nós investimos. Foi 3,3 milhões, 184 ações de fiscalização em mais de 100 terras indígenas por todo o Brasil, só na questão de Covid. Além disso, nós temos a campanha FUNAI Solidária, que está no nosso site, que está lá aberta a receber doações de particulares que queiram colaborar para a entrega de alimentos, kits de higiene, materiais de pesca, ferramental para que os indígenas possam trabalhar também. Tudo isso e contas disponíveis no site da FUNAI. Em relação aos chavantes, houve uma operação específica que se dividiu em três fases. Foi isso, presidente? Exatamente. Foi uma ação muito grande envolvendo as Forças Armadas, CESAI e FUNAI. Uma ação emergencial lá, contando com médicos das especialidades de infectologia, ginecologia, pediatria e muitos enfermeiros. Foram distribuídos lá aproximadamente 2,8 toneladas de medicamentos, ferramentas e demais itens. Uma ação grandiosa do governo federal. Só a FUNAI destinou aos chavantes aproximadamente um milhão de reais e mais de 10 mil cestas básicas aos indígenas. E houve mais de 10 mil atendimentos também à população chavante. Também. Houve um alto atendimento, eles compareceram em massa e foram conscientizados também das formas de prevenção, diagnóstico e monitoramento do covírus. Eu vi um depoimento interessante, na verdade, de duas oficiais das Forças Armadas, na homepage da FUNAI na internet, onde elas diziam que ali a Covid é mais uma enfermidade que existe. Quer dizer, tem uma série de doenças ali e uma ação como essa, elas diziam nessa reportagem que as engrandeceu muito. Quer dizer, elas voltavam para casa com muito mais do que tinham doado ali. Então, mostra também essa união de esforços para fazer essa questão como um todo. Exatamente. Ali foram feitos os atendimentos de várias especialidades médicas, tanto na parte de prevenção do coronavírus, como também na parte de outras especialidades. E a conscientização dos indígenas, o que foi muito importante e reduziu muito a taxa de letalidade lá. Hoje nós temos uma taxa de letalidade de indígenas a nível Brasil de 1,7%. Para os não indígenas, é 3,1%. O que demonstra que as ações feitas nas áreas indígenas têm sido muito exitosas. Interessante. E também tem a questão dos índios isolados. 7,5 milhões de investimentos nessa área, é isso, presidente? Exatamente. Fizemos várias ações nos indígenas isolados para evitar o contato, principalmente porque eles estão em isolamento. haveria a possibilidade de contato apenas e tão somente na hipótese de risco para a saúde ou bem-estar deles. Risco iminente. Aí deveria ser feita uma intervenção. Mas a política adotada pela FUNAI é do não contato com eles, tanto dos indígenas isolados como de recente contato, preservando que ficassem no ambiente de forma tranquila. E para isso contamos com 20 bases de proteção etnoambiental que são coordenadas por 11 frentes de proteção etnoambiental envolveu mais de 100 servidores da FUNAI nesse conjunto de proteção das áreas. E o pós-COVID? Como é que está sendo o planejamento ali dentro da Fundação Nacional do Índio? Porque esse momento vai passar. Nós já temos uma média móvel de mortes no país menor do que esteve em outros momentos. O que o senhor está planejando ali para o ano que vem, para esse segundo momento? Muito importante a sua pergunta aí, porque é uma das pautas da minha administração. o fortalecimento do etno-desenvolvimento. Só no ambiente da COVID nós destinamos mais de 10 milhões para as coordenações regionais, focando os projetos de etno-desenvolvimento, para compra, materiais de pesca, ferramental, sementes, criação de bovinos, atividade agrocivipastoril como um todo. Porque nós entendemos o seguinte, a pandemia vai passar e eles têm que estar fortalecidos no etno-desenvolvimento, para que possam caminhar com as próprias pernas. Isso já a partir do ano que vem. Isso já ocorre, vai ser potencializado? Sim, já ocorre. Mas no ambiente da pandemia, naturalmente que isso diminuiu muito. A escala diminuiu. Então, a ideia é que com a cessação das entregas das cestas básicas, que agora servem para a garantia da segurança alimentar, e a entrega de sementes para eles, possam dar a garantia de segurança alimentar no próximo ano já. Então, a FUNAR já está pensando nisso lá na frente. Isso também se insere naquilo que o senhor fala, o senhor falou isso no ano passado, quando veio aqui no Brasil em pauta, é uma forma de fortalecer a autonomia dos povos indígenas? Com certeza. Eu acho que quem tem que dizer o que deseja ou o que não deseja é o próprio indígena. As escolhas devem ser feitas por eles. E os indígenas têm procurado a FUNAI para desenvolvimento de atividades no etnodesenvolvimento. Não só na atividade agrocivo-pastoril. Nós temos também o pedido de turismo em terras indígenas e outras coisas que eles vêm pedir, mas a FUNAI não pode ser mais a casa do não. Ela tem que estar adequada a capitalizar esses pedidos dos indígenas verificar o que é possível e conscientizá-lo, dar opções também ao indígena. Lembrando que nesse momento as estações, obviamente, estão paralisadas por conta da Covid-19. Sim, mas em breve voltarão. Então a FUNAI já tem que trabalhar com essa prevenção, com essa ideia de futuro. Porque uma hora a coisa vai voltar a funcionar normalmente, não vão voltar para a normalidade. E os indígenas têm que estar preparados para isso já. Eu vi também no site da FUNAI na internet que a Fundação Nacional do Índio desenvolve junto aos indígenas várias ações de mitigação de projetos, por exemplo, de infraestrutura que são desenvolvidos em áreas indígenas. Esse é um tópico bem interessante também, não é, presidente? Sim. Nós temos várias ações de desenvolvimento em áreas indígenas para a construção de escola, para a reforma de escolas, reforma de ocas, de casas, de reza, dentro das áreas indígenas. O que conta com o apoio da FUNAI. Nós temos um setor de arquitetura que tem dado esse suporte para essas reformas dentro das áreas indígenas. O que ocorre é que, naturalmente, o orçamento não é tão exitoso como a gente queria. Mas, na medida do possível, a gente tem implementado. Obrigado, presidente. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Voltamos em instantes com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí. De volta com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o presidente da Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier. Presidente, no primeiro bloco, concentramos mais a atuação exitosa da FUNAI em relação ao combate ao coronavírus aqui no Brasil. Agora, vamos falar um pouquinho da gestão do senhor ali à frente, da FUNAI. Já se passou um ano que o senhor preside o órgão e, dentre outras coisas, tem essa questão da regularização fundiária de terras indígenas e a instrução normativa número 9. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dela para o nosso telespectador. Perfeito. A instrução normativa número 9, referendada por várias decisões judiciais, inclusive, veio para trazer pacificação dos conflitos e segurança jurídica. Olha só como funcionava antigamente. Antigamente, você tinha o início do estudo, aí você tem, através da reivindicação, aí você tem a publicação do R-CID, os estudos que são feitos, a declaração pelo ministro da Justiça e o decreto homologatório pelo presidente da República. Neste procedimento, poderia demorar 10 anos. E, às vezes, o particular ficava com a propriedade embargada. Colocava-se dentro do CIGEF, que havia um estudo, um pedido de reivindicação dessa área e ficava paralisada toda a atividade, o uso, gozo e fruição do direito de propriedade do particular que estava amparado no justo título. O que é que nós fizemos? Olha, terra indígena só se consolida a partir do decreto do presidente da República. Porque eu não posso alijar e antecipar uma potencialidade de algo que sequer existe. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte. Se você embarga a propriedade desde o início e ela demora 10 anos o procedimento, que, em média, é isso que demora, se não vier a ser decretada ou declarada como terra indígena, ou uma decisão judicial que anular, quem vai indenizar o proprietário que foi alijado do seu direito de propriedade por todo esse período. Então, nós temos que trabalhar com segurança jurídica. E terras indígenas, na nova visão da FUNAI, é a partir do decreto homologatório do presidente da República, que é onde se consolida ela e é passado para o patrimônio da União, e vier a Secretaria de Patrimônio da União. E o site da FUNAI traz 568 terras indígenas no país, mas em diferentes momentos. Tem algumas que ainda vão ser homologadas, pelo que eu entendi, pelo que eu vi. O que acontece é o seguinte, nós temos aproximadamente... As diferentes partes do processo, né? É, tem várias partes do processo, e mais, nós temos hoje na FUNAI aproximadamente 450, 500 pedidos de reivindicação de terras indígenas. Essas nem entram nessa conta? Nem entram nessa conta. Que estão aguardando para serem analisadas. Nesse momento de pandemia, logicamente, não há como se mandar equipes a campo para fazer análise desses processos, né? Mas em breve serão todos analisados. Quer dizer, a Instrução Normativa nº 9 não tira o direito dos indígenas de terem suas terras. Apenas regulamenta, traz uma claridade a essa questão e não prejudica também os proprietários que têm terras limites ali, as possíveis terras indígenas. Exatamente, não há prejuízo algum aos indígenas. O que há é segurança jurídica para ambos os lados que viviam em conflito em razão dessa dúvida e disputa durante um processo que poderia demorar 10 anos e mais. 10 anos aí, você tem uma decisão judicial muitas vezes em que o processo teria que retornar para trás. O alijamento da participação de algum ente federativo, por exemplo, e o processo retorna desde o zero e aí são mais... De larga, muito mais. Então, para dar segurança jurídica, nós fizemos a IN-9, né? Para permitir a pacificação de conflitos entre ambas as partes. Agora, o senhor estava comentando comigo aqui no intervalo entre um bloco e outro, e eu vou trazer essa questão aqui para a nossa entrevista. Tem também esse convênio que a FUNAI estabeleceu com várias universidades no país para promover cursos técnicos, profissionalizantes para os indígenas. É isso? Exatamente. Nós verificamos que nos últimos anos que entuplicou o pedido de acesso aos indígenas aos cursos superiores e médios. Então, nós fizemos vários convênios com as universidades. Nós temos convênio com o Instituto Federal do Mato Grosso, Pará, Tocantins. Temos também com a Universidade Estadual de Mato Grosso, do Amazonas, para dar cursos profissionalizantes para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho e também, quando voltem para as aldeias, possam ser disseminadores do conhecimento. Presidente, eu vi também ali no site da FUNAI na internet que o senhor visitou agora, nesse segundo semestre, ali em Mato Grosso, a Federação dos Produtores Agrícolas do Estado. Isso mostra que a FUNAI quer distender um pouco essas supostas disputas que existem entre o crescimento econômico, o desenvolvimento sustentável e a preservação das terras, dos costumes, dos hábitos indígenas. Exatamente. Isso mostra que a FUNAI está procurando diálogo com os diversos setores da sociedade. E mais, a busca por melhores condições de vida não representa perda de identidade étnica em lugar nenhum. O indígena continua sendo índio, ainda que procure melhores condições de vida. O que nós temos que entender é o seguinte, os indígenas têm 14% do território nacional, são um milhão de indígenas aproximadamente, com o pior índice de desenvolvimento humano. Alguma coisa está errada nessa equação. E eu não digo nem o desenvolvimento de atividades agrocivo-pastorim em terras indígenas, nós podemos fomentar o turismo também. Nós podemos colocar com a embratura aí, visitação em aldeias, para acompanhar a ritualística deles. Nós temos uma série de procedimentos que podem ser feitos em terras indígenas e desenvolvidos de forma sustentável. Até porque, presumo eu, que poucos países no mundo, talvez nenhum, tenha essa quantidade de indígenas ainda existentes, né? Nenhum. Só o Brasil. E mais, os indígenas agora estão procurando melhores condições de vida. E cabe a FUNAI ouvi-los e trazer soluções para isso. Nós não podemos mais deixá-los alijados do processo. A FUNAI tem que ser um grande capitalizador de demandas. E aí é feita a análise e dada as soluções. Muitas vezes a solução pode não ser aquela que o indígena gostaria de ouvir. Mas nós temos que dar opções paliativas para resolver o problema dele. Porque o estado de miserabilidade não pode continuar. Eu vi que o senhor também tomou iniciativas em relação à regularização fundiária de terras indígenas que estavam em disputa judicial no Mato Grosso do Sul, não é isso? Na realidade, o que acontece? Nós compusemos vários problemas que já se arrastavam desde a década de 80, por exemplo. Só nesses acordos judiciais de demandas envolvendo indígenas nós realizamos o acordo da monta de 90 milhões de reais que vai beneficiar toda a coletividade indígena daquela região. São danos que foram causados em épocas passadas, judicializados, as demandas se arrastavam, chamamos as partes, compusemos o conflito e o benefício disso vai ser direto às comunidades indígenas. Na monta de aproximadamente 90 milhões. Eu vi também um outro fato interessante para apontar como que a gestão é uma circunstância importante em qualquer estrutura, em qualquer instituição, que nessa gestão do senhor, um projeto junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, se eu não me engano, para desenvolver criptomoedas para comunidades indígenas foi abortado. Eu não entendi direito. Exatamente. É um projeto de gestões passadas, em que quando eu cheguei na FUNAI e vi aquilo, falei, olha, isso aqui é inadmissível dentro de uma área indígena. O que os indígenas vão fazer com criptomoedas? Primeiro que eles não têm sequer acesso à internet, né? E aí nós já estamos querendo criar criptomoedas para a Índia. A hora que eu vi isso, eu falei assim, não, isso aqui é inadmissível. Era um convênio com a Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, na monta de 45 milhões de reais. Eu falei, isso está anulado, na minha gestão isso é impossível, nós temos outros projetos prioritários, mas não de criação de criptomoedas, né? Não tem cabimento. Não, nenhum. Nenhum. Na minha administração, nenhum. Agora, esses 90 milhões de reais, são os recursos que vieram dessa melhor gestão ou eles superam ainda esse valor? Na realidade, o recurso nem chegou a ser implementado, porque nós já brincamos lá atrás, né? Então, houve a devolução desse recurso até, porque ele não conseguiu, não houve tempo orçamentário suficiente. A destinação para a Federal Fluminense. Aí foi devolvido o recurso e nós anulamos o convênio que haveria. Mas toda a gestão que o senhor fez ali na FUNAI, o senhor está fazendo, trouxe quais ganhos em termos também monetários para a fundação? Ah, sim. Só para o senhor ter uma ideia, nessa minha administração, nós já trouxemos de pagamentos indevidos a servidores aproximadamente 800 mil reais. De pagamento de dívidas e exercícios anteriores, que é o DEA, nós pagamos 5,6 milhões de reais. Também, da administração e gestão, estamos pedindo um concurso com aproximadamente 820 vagas, que depende só da autorização do Ministério da Economia. E uma novidade, eu quero colocar nesse concurso cotas para os indígenas. Bacana. Para encerrar o nosso programa, a gente não pode deixar de falar isso, a Fundação Nacional do Índio, ela tem convênios com várias instituições internacionais, que também vão aportar recursos aqui no Brasil para essa questão indígena. Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre isso, para a gente encerrar, até porque é uma ação importante da gestão do senhor. Exatamente. Nós temos os convênios com várias entidades internacionais, como o ZARD, KFW, GIZ, PNUD, e são convênios voltados para a conservação da biodiversidade e o etnodesenvolvimento. Eu acho que o dinheiro é bem-vindo, e eu quero que ele chegue na ponta aos indígenas. Então, na nova FUNAI, esse dinheiro pode vir, mas para chegar à ponta, os indígenas é que vão dizer o que querem e o que desejam. Eu não quero intermediário para administrar esse dinheiro. Que fica uma boa parte do dinheiro. Exatamente. Eu não quero lá a entidade tendo que administrar esse dinheiro com taxa de administração de 15%. Negativo. Nós vamos fazer isso aí diretamente, entre FUNAI e indígenas, e fiscalizar, principalmente, dar transparência ao processo para que o indígena seja atendido na ponta. Por quê? Gastou-se muito. Gastou-se muito. Mas o estado de vulnerabilidade continua. Nós temos um exemplo, por exemplo, de que foi pago aos indígenas, em compensação ambiental, aproximadamente 40 milhões, de 2008 até agora. E você vai na localidade, os indígenas continuam com balaio nas costas. Ou seja, não foi feito programa sustentável, não há nenhuma perspectiva de vida desses indígenas, e se hoje encerrar o repasso de dinheiro, os indígenas estão na beira da estrada. O que não pode mais ocorrer. A proposta da nova FUNAI é da transparência ao processo, é de envolvê-los e deixá-los de forma sustentável, que eles possam caminhar com as próprias pernas. E que os resultados sejam a melhoria das condições de vida dos indígenas. Com certeza. Se você dá sustentabilidade, você vai melhorar a condição de vida dele e vai cumprir o vetor constitucional, que é a dignidade da pessoa humana. Qualquer interpretação que nós façamos da questão indígena fora da dignidade da pessoa humana, há um problema sério. Então, a nova FUNAI se compromete, tem esse compromisso com os indígenas e trazê-los para dentro do processo. O indígena tem que ser o protagonista da própria história. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Eu vejo que, do ano passado para agora, consolidou-se uma nova visão ali, novas iniciativas na FUNAI. Parabéns. Eu que agradeço. Fico à disposição. Dizer aos nossos ouvintes que procurem o site da FUNAI. Lá tem muitas informações das ações que são desenvolvidas, não só no âmbito da Covid, mas também no dia a dia da FUNAI. Não deixem... Só para o telespectador saber qual que é o site? O www.funai.gov.br. E não se deixe levar por fake news, por mentiras. O site da FUNAI é o site oficial do Estado brasileiro. E lá encontra todo o material que traz a verdade e a transparência dos recursos aplicados nas questões indígenas. Fica o recado aí do nosso presidente. Eu conversei com o presidente da Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga nossas redes sociais ou baixe o ABC Play. Obrigado pela companhia. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil.